Mataram aquele PM e a filha dele numa farmácia em São Paulo. Acabaram de prender o cara no DHPP, foi levado lá pro Palácio da Polícia. Lucas Padula ao vivo. É isso, Dudu. Olha, a polícia acaba de prender o Douglas, de 30 anos. Ele que seria então responsável por atirar no PM Anderson e também na filha dele, a Alicia, de 19 anos. Caso que trouxemos ontem aqui no nosso programa, inclusive com exclusividade, onde mostramos a identificação desses bandidos. Ele acabou de chegar nesse momento no Palácio da Polícia. Lá ele não quis falar com a imprensa, disse que não estava no local, que não era ele a pessoa que atirou contra esse policial. Acompanhado do advogado que a todo momento dizia que ele era inocente, ele então subiu as escadas do Palácio da Polícia e nesse momento está frente a frente com o delegado responsável pela investigação. Produção, por gentileza, se puder colocar a imagem de novo do Douglas, só pra gente poder mostrar o telespectador, por favor. O Douglas, então, é um dos três suspeitos que está... isso, obrigado. Esse é o Douglas, então, que acabou de ser preso, Dudu, e apresentado no DHPP, no Departamento de Homicídios de Proteção à Pessoa. Ele que responde nesse momento por ter matado o Cabo Anderson e também a sua filha, Dudu. A gente quer entender e também saber se os outros dois devem também chegar lá ou se a polícia está na cola dos outros dois participantes desse crime, Dudu. Um carro desgovernado quase atropelou duas pessoas.